É, meus amigos, estamos presenciando algo que não vimos com muita frequência aqui no nosso mercado brasileiro, que é os próprios modelos da Honda se canibalizando. Vocês já viram algo disso? Algo desse nível acontecendo? Pois é, estamos vendo algo inédito aqui no nosso mercado brasileiro, que o modelo que já estava em circulação aqui no Brasil, por ora defasado, por assim dizer, já está tendo um destaque ainda maior do que o lançamento atual, o atual lançamento da Honda Brasil. E é umas coisas assim que a gente consegue enxergar o panorama de uma forma bem mais aberta e a gente consegue entender o que realmente está acontecendo ali nas entrelinhas do mercado brasileiro. E para vocês terem uma ideia, a Saara agora, ela está numa encruzilhada, basicamente, onde que ela é um produto atualizado, é um produto muito bom que a Honda Brasil trouxe e os lojistas, num certo desespero de precificação, tentaram empurrar o valor que a população não está aceitando. E os números provam isso, que eu vou mostrar para vocês hoje, relata muito bem. Ultimamente eu trouxe aqui uns números parecidos para a gente enxergar mais ou menos o cenário de uma forma mais aberta e agora eu estou trazendo mais aqui um conteúdo dando embasamento de tudo o que já foi falado aqui no nosso canal, beleza? Se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica, peço para que você se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho, tá? Ative o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que postamos aqui no canal. E lembrando que se você precisa de um seguro, pelo amor de Deus, não ande sem seguro, o Corretor Santana aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele, Chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora, Badão, é que o vídeo hoje está muito bom. Bom, galera, cá estamos nós com a tabela aberta aqui, só para vocês terem uma ideia, que eu já vou mostrar aqui para vocês tudo o que está acontecendo nas entrelinhas, tá? E antes da gente entrar sobre valores, essas coisas, sobre tendência de mercado, a gente precisa estudar como que estão os números de emplagamento, como que está aqui a sensação de mercado, o termômetro, o verdadeiro termômetro, né? Para a gente entender tudo mais, de uma forma mais profunda, tudo o que está acontecendo nas entrelinhas do mercado brasileiro. E aqui, relata muito bem isso, podemos ver a XRE190 com 60% de alta, totalizando 3 mil unidades, ou seja, quase mil unidades do que foi vendido no mês passado. Isso que mostra para a gente que a galera está migrando, deixando de cobrar a Saara, migrando até para a XRE190. Uma coisa é migrar para a Lander, né, meus amigos? Aqui em cima, 3.963 unidades. Olha só, a Lander abriu mais de 500 unidades. E lembrando que esses emplacamentos são até o dia 28, ok? Ainda não foi atualizado, mas a gente já consegue perceber como que está o andar da carruagem em relação ao Mototrail aqui no Brasil. E isso também mostra muito bem para a gente como que está acontecendo em relação à Saara. Exatamente. A gente pode ver que está tendo uma certa canibalização, né? Se é que esse termo existe, né? Mas uma certa canibalização de um modelo da Honda em cima do outro. Sendo que esse modelo, ele ainda está nos moldes antigos, ainda não se quer receber atualização e já está tendo uma procura muito grande. E a gente pode ver que a Saara perder para a Lander é uma coisa. Agora, perder para a XR-190 já é outra, né, meus amigos? Por quê? Por que perder para a XR-190 já é outra? Porque a XR-190 é uma moto que tem menos potência, tem o câmbio desatualizado, não é full LED, né? Tem ali o ABS e tudo mais, mas é uma moto deveras devasada em cooperação à Saara, assim como a Lander. Só que a Lander ainda é 250 cilindrados e 21 cavalos. A XR-190 não, né? É um motor de 190 cilindrados, não tem uma potência igual a Lander. Então, a gente pode ver que está ficando mais feio ainda. Quando a gente começa a procurar cada vez mais fundos no que está acontecendo, a gente consegue perceber que o estrago é bem maior. E aqui a gente pode ver que a tabela FIP da XRE-190 está R$ 22.344. Isso, por si só, já é uma coisa bem preocupante, porque a gente pode ver que é uma moto de 190 cilindradas, que a FIP dela é mais de R$ 20.000, não sei, exatamente. Se a gente puxar aqui na WebMotos, a gente consegue perceber, perceber, o como que isso é um pouco, assim, preocupante também, quando mais nesse quesito, né? Aqui da São Paulo. Mas a gente pode ver que são coisas, assim, quando a gente começa a perceber o modo dos operantes, né? Quando que a gente pode entender como o mercado funciona, a gente pode ver que até aqui no estado de São Paulo, vocês podem ver que está aqui, ó, São Paulo. A gente pode ver que a XRE-190, ela é muito atrelada à FIP aqui no estado de São Paulo. Então, é onde que a galera está deixando de comprar a Saara para comprar a XRE-190. E se a gente parar para analisar um pouco, a gente não enxerga muita XRE-300 Saara nas ruas. A gente vê qualquer outro modelo, mas menos a XRE-300 Saara. Vocês têm uma ideia. Aqui na minha cidade, é uma cidade de 39 mil habitantes, e ainda assim, tem uma Honda aqui na minha cidade. E eu moro no interior do estado de São Paulo. E ainda assim, a Saara está ralando para vender. Tem muitos revendedores, eu vi vídeo aí de um revendedor, que ele tem uma loja de revenda, e ele comprou uma Saara quando lançou, esperando que ia vender muito rápido a moto. E ainda assim, demorou 30 dias para vender a moto. Então, olha só para você ver a enrascada que os lojistas da Honda, basicamente, eles colocaram esse modelo, né? Não estou tirando aqui a responsabilidade da Honda Brasil. A Honda Brasil, ela também precificou de uma forma errada. Ela pensou, né, que só porque ela é Honda aqui no Brasil, vão para o preço ali que todo mundo vai comprar, mas não é bem assim que está acontecendo. A gente pode ver que as coisas estão mudando aqui no mercado brasileiro, né? Nosso trabalho de formiguinha que viemos fazendo, não falo só de mim, mas sim os outros criadores de conteúdo, que viemos aqui, né, numa luta constante para mudar esse mercado brasileiro. Parece que finalmente está dando resultado. E a gente pode ver que aqui, ó, a Saara, a gente pode perceber que mesmo aqui no estado de São Paulo, a gente consegue ver aqui, ó, olha só que coisa absurda. Dentro do estado de São Paulo, tem Saara sendo vendido a 37 mil reais. Mas, meus amigos, isso daqui é um estrago violento, porque entre pagar 37 mil reais numa Saara, a galera vai muito na XR 190, uma coisa é comprar a Lander, né, que está ali parelha com a Saara. Parelha assim, né, bem entre aspas, porque a Saara, ela está bem mais atualizada, mas a Lander ainda, ela tem um preço mais enxuto, né, comparado à Saara. Mas a galera nem na Lander está indo, está indo na XR 190, e os números de emplacamentos retratam muito bem isso para a gente, com uma alta de 60% no número dos emplacamentos. Isso também escancara de uma vez por todas, como que está o sentimento de mercado em relação à Saara e a própria Honda aqui no Brasil, né? Muita gente não está aceitando mais pagar esses valores exorbitantes, porque, na verdade, não faz sentido nenhum pagar mais de 35 mil reais uma moto de 24 cavalos, sendo que agora temos opções mais interessantes e melhores no nosso mercado brasileiro, que deixam ainda mais escancarado qual que é o modo desoperante na Honda aqui no Brasil. Deixa a gente ali um pouco mais esperto, né, um pouco mais ali com a pulga atrás da orelha. Então, é umas coisas assim, que quando a gente começa a analisar o mercado como um todo, a gente começa a ficar mais crítico, né, o senso analítico em cima, né, sobre todas essas situações, faz com que a gente abra mais os olhos e questione mais, pô, mas por quê? Por que que está esse preço, né? Não faz sentido. Então, até nos rondeiros, meus amigos, até os rondeiros estão se perdendo, estão ficando confusos, estão indo na XR190, que vocês viram ali, eu mostrei para vocês, que é uma moto que, em muitos lugares aqui no estado de São Paulo, custa até mais de 10 mil reais, mais barato do que a própria Saara. Vocês acham mesmo que a galera vai continuar pagando caro? Os lojistas mesmo procuraram isso e se lascaram. Não que a Honda Brasil não sabia muito bem que isso ia acontecer. A Honda Brasil sabia muito bem, viu? Ele sabia muito bem que esse preço na loja ia chegar muito mais de 35 mil reais. Sabia, viu, pessoal? Tira o peso da Honda Brasil, porque ela sabia, sim, e mesmo assim, sabendo disso, ela deixou o preço correr solto, beleza? Mais uma vez, peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, vamos começar a semana com o pé direito e compartilhe esse vídeo. Comenta aí o que você acha. O que você acha da Honda Brasil, meu amigo? Tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e até a próxima. Fui!